Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de autenticação via API com RubionReio6 e esse é o nosso vídeo de deploy no Heroku. Então vamos lá. Eu vou colocar na descrição o vídeo de um curso anterior que eu fiz em que eu explico em maiores detalhes como foi um deploy no Heroku. Então como eu já vou me basear que vocês já têm esse conhecimento ou que de repente vocês vão olhar esse vídeo primeiro então eu já vou mostrar aqui o que a gente vai ter que fazer sem maiores detalhes. Então como esse projeto a gente fez ele com o Postgrease, então nós não temos que mudar nada aqui porque a gente já usa o Postgrease tanto em desenvolvimento e no Heroku ele também é usado lá. Então a gente não vai ter que fazer aquela jogada do SQLite só para desenvolvimento e teste. Então a gente já está indo direto no GenFile deixando dessa forma. Um outro ponto que a gente vai ter que fazer é o ProcFile. Então dentro aqui do projeto eu vou clicar numa área aqui que não tem arquivo nenhum com o botão direito, vou em New File, vou digitar o nome do arquivo que é ProcFile. Esse arquivo é um arquivo que o Heroku usa para deploy e aqui eu vou colar a informação que a gente tem que ter lá para poder rodar. Então aqui pessoal, a gente tem na primeira linha uma informação aqui de release que é para ele rodar o DB Migrate a cada vez que a gente fizer o deploy porque a gente pode estar sempre criando tabela, alterando lá a estrutura do nosso banco de dados então ele já vai rodar isso para nós a cada deploy. E a outra informação é com relação a ele iniciar o servidor do Rails lá no Heroku. Então tem aqui essas características que tem que ser enviadas também. Então agora eu vou salvar esse arquivo. Outro ponto é aqui na documentação do Device TokenAlph tem essa informação aqui sobre cores. Cores é quando a nossa API está em um servidor e o seu front-end está em outro servidor. Então nesse caso, no back-end a gente tem que ter uma informação para dizer o que a gente libera e de qual origem que a gente libera, porque senão o browser vai bloquear. Caso você coloque o seu front-end junto com o back-end, então você não precisa fazer esse passo. Eu vou deixar ele pronto aqui porque, por exemplo, no meu projeto de saúde controlada eu faço dessa forma. Eu ponho o back-end, meu back-end está no Heroku e meu front-end está no Firebase. Então eu tenho que colocar essa informação. Aqui eu vou colocar, mas vocês vão ter que avaliar no projeto de vocês se vai ser necessário. Então vamos lá para o projeto. E aqui o que acontece? Ele fala que a gente tem que expor também aquelas informações que ficam no header. que é o AccessToken, Xperia, TokenType, UID e Client. Então essas informações são necessárias para a gente poder trabalhar com o Device e TokenAlf. Então vamos fazer essa modificação aqui. Então no projeto aqui eu vou abrir um terminal e vou rodar Bundle-add-hack-cores. Então ele vai baixar, vai instalar. Agora eu vou aqui no Jamfile. Então ele instalou aqui embaixo. Eu vou só subir ele aqui para ficar organizado. Então eu coloquei essa informação. Vou salvar o Jamfile. E aí se a gente der uma olhadinha na pasta config e depois na pasta initializers, a gente tem aqui, deixa eu olhar aqui, tem esse aqui, ó. cores.rb. Então ele vem comentado com algumas informações aqui para te dar como exemplo. Então eu vou substituir isso aqui pelo código que eu já tenho para poder fazer sentido para esse projeto. Então aqui, olha só, eu estou copiando, estou colando aqui do meu projeto. Então aqui só como uma referência para vocês. Quando vocês forem fazer então o projeto em sites separados, aqui você coloca qual seria a origem que esse back-end vai aceitar. Então lá no meu projeto eu estava aceitando, ele aceita apenas, o meu back-end aceita apenas dessa URL. Então, nesse caso aqui agora desse projeto, eu vou deixar ele liberado para qualquer origem. Então assim, na verdade é como esse curso é um curso para poder mostrar para vocês como usar o device talking alpha. e não tem problema algum qualquer pessoa vir aqui se cadastrar ou criar um front-end, usar esse back-end. Então é só como mesmo um curso. Mas o correto é você colocar qual é a origem para que o seu site não seja, de repente, explorado por uma outra pessoa mal intencionada. E aqui embaixo, conforme eu mencionei, a gente vai estar expondo essas informações aqui lá no header. e aqui também, todos os métodos também, get, post, post, delete e options. E, além disso, no headers, qualquer um aqui. Então eu vou salvar essa informação. Então, essa informação já fica aqui, salva com relação a quem for acessar de outro site. Agora, a gente vai ter que fazer o seguinte. Eu tenho aqui em initializer mesmo, a gente tem aqui o device token alpha. Então, ele tem aqui várias opções que a gente foi, inclusive, configurando ao longo do projeto. Essa primeira informação aqui, que é change headers on each request, ele está como falso. Na verdade, ele começa como true, e aí eu fiz a alteração para false, porque em desenvolvimento ia ser muito custoso, ainda mais a gente usando o insomni, e ia ser custoso a gente ficar toda hora mudando o access token nosso. Mas eu vou mostrar para vocês, na prática, como é que funciona isso, para vocês terem uma ideia. Eu vejo como mais uma configuração para aumentar a segurança do seu projeto, então eu recomendo que vocês coloquem ela. E aí, para você poder fazer com que funcione, vai ter que ter um front-end preparado para que a cada requisição que trocar o header, o token, quer dizer, você também faça essa alteração lá. Então, vamos ver como é que seria isso. Então, pessoal, eu abri aqui o... o meu projeto de saúde controlada, aqui em desenvolvimento, e aí a gente vai aqui, ó, no menu, More Tools, Developer Tools, e aí vocês cliquem na aba Application para poder ver essas informações. Então, olha só, quando eu faço o login no back-end, ele me retorna no header essas informações, e aí no meu front-end eu estou salvando no Local Storage. E aí agora eu vou acessar uma outra área do projeto aqui, do front-end, e a gente vai ver que ele vai mudar ali as informações. Então, na hora que eu clicar, perceba que o Access Token mudou. Então, agora, quem tinha aquele token, algum intruso, por exemplo, que pegou aquele token, qualquer nova requisição ele já vai trocar esse token. Então, é uma segurança a mais. Então, eu vou clicar agora em uma outra área. Olha lá, trocou o token novamente. Só que o Device Token Alpha, ele tem uma jogada bacana, que se você for fazendo várias requisições em até 5 segundos, ele não troca esse token. é o que ele chama de acessos em lote. Então, eu vou colocar também na descrição onde que está o link disso. Eu vou depois até mostrar ali para vocês. Então, olha só. Eu vou acessar aqui, por exemplo, uma área. Mudou o token. Vou acessar uma outra área. Continuou o mesmo token. Olha lá, eu estou acessando áreas diferentes. Antes, o token continua. Agora, vamos fazer aquele teste. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu for agora acessar outra área, aí mudou o token. Então, ele tem essa jogada que é bem bacana. E aqui na documentação deles, ele está nessa, nessa, aqui, diagramas conceitual. E aqui ele está informando como é que funciona. Então, ele está dizendo aqui que entre a primeira e a última request que você fizer, ele ainda segura lá por 5 segundos. E se passar disso, então ele está informando que aí ele vai trazer um novo token. Então, é bem bacana. Olha só, ele fez aqui 3 em sequência. Então, ficou com um token. Aqui deu uma pausa maior. Daí aqui já foi para outro. Aí ele fez esse segundo. Deu uma pausa. Aí ele já foi mudando já pela terceira vez. Então, é uma configuração de segurança que eu acho importante de ser colocada. E é o que a gente vai fazer agora. Então, aqui no nosso projeto, ele está como falso. E aqui eu quero fazer só algo que é para mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui o terminal. Vou aqui em Rails console. Só para mostrar para vocês o seguinte. Olha. A gente tem no Rails a possibilidade de fazer aqui. Rails.env.production com uma interrogação no final. Ele vai retornar se a gente está ou não. Da mesma forma, eu posso colocar aqui development. E ele vai falar que sim, que a gente está em develop. Então, eu vou usar esse artifício. e aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Rails.env.production Então, aqui eu vou fazer um terenário. Então, se tiver em produção, eu vou setar essa flag para true. Se tiver em desenvolvimento, ele vai ficar como falso. Então, o nosso trabalho no insônia vai ser menor. Em produção, a gente vai colocar ele para true. Descendo um pouco mais, essas informações aqui também eu vou alterar. Por quê? Porque aqui eu estou falando, ó. Se for em... Na verdade, aqui ele já está configurado de uma forma só. que é localhost 4200 que é onde o meu frontend sobe. Só que em produção, a gente tem que colocar o site que a gente vai usar a Veras. Então, vamos fazer essa modificação aqui também. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar dessa forma, ó. Rails.env.production Aqui eu vou fazer dessa forma, olha só. If. Daí eu vou colocar aqui. Vou duplicar essa linha. Vou colocar um else. E aqui o end. Então, em produção, como eu não tenho um frontend, eu vou usar o próprio... Onde eu vou hospedar o backend. Que vai ser... Course.blog.api Então... O URL de sucesso, se estivermos em produção, ele vai usar este endereço. Se estiver aqui em desenvolvimento, ele vai usar este outro endereço. E agora eu vou fazer a mesma coisa para este aqui de baixo. Então, eu vou duplicar essa linha. Colocar aqui um else. E aqui um end. Então, eu vou copiar esse... Esse endereço. Curso.blog.api E vou colocar aqui embaixo. Na hora que eu salvar aqui, a minha IDE vai dar uma organizada. Então, ele deu essa organizada aqui para poder ficar visualizando melhor. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que configurar o envio de e-mail. Então, a primeira coisa é que na pasta config, eu vou abrir environments. E só para relembrar, no arquivo development, a gente fez aqui o letter opener. Para que quando a gente fosse enviar o e-mail, ele abre na própria aba do browser. Então, localmente atende o que a gente precisa aqui para poder confirmar a nossa conta, por exemplo. E agora, a gente tem que configurar em produção. Então, o que eu vou fazer? Entrando aqui no arquivo de production.rb, a gente vai lá para o final dele. E aqui, eu vou colar a informação que eu tenho aqui do outro projeto. Então, já que deu esse probleminha aqui, que é do Robocop, eu faço aqui em cima o seguinte, eu faço um comentário, coloco aqui, Robocop, dois pontos, disable, e vou ver o que ele reclamou aqui. Eu paro o mouse em cima, metrics, block length. Então, agora, vou colocar, opa, deixa eu copiar de novo, que não deu certo. copiei, vou colar, e agora ele para de mostrar todo esse sublinhado aí. Então, voltando aqui para o final do arquivo, para explicar para vocês, então, eu coloco uma seção, sempre coisas novas que eu vou colocando, eu coloco no final, porque depois fica melhor para eu me achar. Então, o e-mail, o que acontece? A gente tem essa informação do RAISE, que é o config e-mail default url options. Então, nesse caso aqui, ele está o meu back-end do outro projeto. Então, eu vou substituir pelo meu atual, course blog api.eurocapp.com, porque esse aqui é o URL, a origem que envia o e-mail, que é onde está o meu back-end. E aqui, as outras informações, action mail, delivery method, é o SMTP, e aqui as configurações de SMTP. Nesse caso aqui, eu estou usando o Gmail. Então, se você, de repente, for enviar o seu e-mail de outra origem, de outro provedor, aí você tem que fazer uma pesquisa para saber exatamente qual porta que ele usa, qual o endereço de SMTP e tudo mais. E aí, percebam aqui que eu tenho o endereço, porta, domínio, e aqui eu tenho uma informação de username e password. Então, para que o nosso projeto também não exposta, compõe as informações de username e password, eu prefiro colocá-las no meu arquivo de credentials, porque aí fica de uma forma segura. E aqui também a informação de authentication, que o Gmail fala, é plain enable start tls autotru. Então, são informações que são necessárias a gente colocar aqui para o envio de e-mail usando o Gmail. Então, eu vou salvar esse arquivo. E agora a gente vai dar um pulo no arquivo deviceRB, que está dentro da pasta initializers. A gente tem essa informação aqui, que é o e-mail que ele envia. Então, no caso, da mesma forma que eu fiz, eu vou ter que fazer a alteração aqui para ele enviar, quando estiver em produção, que ele use o meu e-mail do Gmail, que a gente vai configurar. Então, aqui a gente vai colocar if rails.env.production. aqui eu vou colar a informação que é o Rails Application, credentials, Gmail, username, eu coloquei aqui tos para ele forçar o string, garantir que seja string. E aqui, se continuar em produção, para mim não há problema algum ele continuar com esse e-mail aqui, porque não vai afetar a gente em nada. Então, eu salvei o arquivo e aí ele fez essa, modificou aqui só para eu ficar mais organizado. Então, essa informação aqui no device também que é importante que a gente, que a gente faça também. Agora, pessoal, a gente vai então editar o nosso arquivo de credentials. Esse arquivo, ele fica aqui na pasta config, a gente tem o credentials, que ele está encriptado e a gente tem o nosso, a nossa master key, que ela serve para descriptar esse arquivo. Então, essa aqui, master key, ela não é versionada, então, essa aqui você tem que ter uma segurança para não expor essa informação. Então, essa daqui, ele é controlado pelo nosso controle de versão pelo git. Então, a gente vai fazer edição nesse arquivo. Então, eu vou abrir o terminal. Então, eu vou poder usar o comando aqui. Olha só, tem um comando editor que eu tenho que falar qual é o editor que eu vou usar. Então, eu posso usar o code, que é o Visual Studio Code, e eu tenho que colocar essa flag, traço, traço, wait, porque, senão, ele vai fechar automaticamente. É como se ele abrisse e fechasse. Então, se eu coloco o wait, ele vai esperar eu fazer a alteração para só depois ele, novamente, encriptar o arquivo. Caso você, você também pode tentar, se não me engano, no Linux, ele aceita vi, bin rails, ou a gente pode, ou no Windows, se não me engano, mas também usando o o git bash. Ele aceita o vin, que aí você roda esse comando e ele fica aberto. Então, deixa eu ver se aqui, para mim aqui, o vin, ele funcionou. Então, aqui, é um editor de texto Linux, vamos dizer assim, tá? Então, nesse caso aqui, para você poder editar o arquivo, você aperta, por exemplo, a letra I. E aqui embaixo, ele mostra que você está inserindo dados nesse arquivo. Então, essa é uma forma, eu não sou muito especialista nisso aqui, então é bom que você faça uma pesquisa sobre esses comandos, caso você queira usar por aqui. E aí, quando eu apertar o ESC, ele sai do modo de inserção, e aí, eu aperto esse dois pontos, e aqui é um comando que eu posso fazer. A letra Q é para sair, o X, ele salva e já sai. então, se você usar essa forma aqui, pode alterar o que eu vou fazer agora, você pode usar o X que ele vai salvar e sair. Como eu não fiz nada, eu vou colocar a letra Q de kit, e aí, a hora que eu saio, ele encripta novamente o arquivo. Então, eu vou usar o comando usando pelo Visual Studio Code, porque é o que eu prefiro. Então, eu vou só dar uma diminuída aqui. E aí, o que eu vou querer fazer aqui é o seguinte, eu vou criar dessa forma. Esse é um arquivo com extensão YML, então, para a gente fazer alinhado, a gente tem que dar um duplo espaço aqui. Então, meu tab está configurado dessa forma. Então, aqui, username, e aqui, password. Então, pessoal, o que vocês vão ter que fazer aqui? Aqui vai digitar o seu username, aqui a sua sem, e aí, depois disso, quando vocês salvarem esse arquivo e fechar o arquivo aqui embaixo, ele vai mostrar que está novamente encriptado. Então, vocês preenchem as suas informações e fechem esse arquivo, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, pronto, eu fiz a minha modificação, só que agora, pessoal, tem algo que para mim até foi uma surpresa, mas vamos lá. Aqui no RailsGuides, a gente tem essa seção que é sobre e-mail, ActionMailer, Basis. E aí, o que acontece? Aqui ele está mostrando as informações que a gente já fez, configuração, lá no nosso arquivo, de environment, o production, só que aqui ele tem uma informação importante, que é a seguinte, desde 2014, ele está dizendo que o Google, ele aumentou a sua segurança nos e-mails, ele deixou ele mais seguro. então, o que acontece? Agora, para a gente poder usar o e-mail, porque assim, quando a gente vai enviar o e-mail pela nossa aplicação, o Google, ele vai mandar um e-mail para você dizendo, ó, alguém tentou fazer um acesso no seu site, e aí, essa informação, você tem que ir ali e falar, ah, não, eu confirmo a origem, tal, só que dali um tempo, vai acontecer isso de novo. Então, alguém que entrar no seu site e tentar se cadastrar para receber um e-mail de confirmação, ele não vai receber esse e-mail, porque você, o dono do e-mail, que vai receber essa informação, então, isso é muito desagradável. Então, a forma de resolver esse problema, a gente tem que habilitar a autenticação como uma segunda camada de segurança. é o two-factor authentication para habilitar. Então, pode ser que um outro provedor que você esteja usando não tenha isso, só que eu acho que é importante você ter em mente que isso pode acontecer, então, cabe você procurar e ver se o seu provedor de e-mail tem também essa restrição com relação à segurança. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que faz para fazer essa configuração caso vocês usem o Gmail. Pessoal, para mostrar para vocês como configura o Gmail para fazer login em duas etapas, então, vamos clicar no canto superior direito e aqui a gente vai em gerenciar sua conta do Google. Na aba que irá abrir, no canto esquerdo aqui, a gente vai clicar em segurança e aqui tem uma sessão dizendo como fazer login no Google e aqui a gente tem verificação em duas etapas que está desativado, então, eu vou clicar nessa opção, ele vai abrir uma tela aqui, vamos lá, primeiros passos, aqui você vai colocar a sua senha, nessa tela que se abre, pessoal, vocês vão ter que colocar aqui o seu telefone, então, coloca o DDD e o celular que ele vai te mandar uma mensagem de texto para poder validar. Depois de colocar o seu celular, colocar em próxima tela, você vai receber no seu celular um código via SMS, você pega esse código, preenche e coloca próximo, e aí ele vai cair nessa tela aqui que deu tudo ok para concluir a verificação em duas etapas, então, agora eu vou clicar em ativar, daí ele vai cair nessa tela aqui, confirmando que está tudo ok, e agora eu vou clicar nesse voltar aqui, então, a gente voltou para a tela de segurança, e aí, pessoal, olha só, aqui, voltando naquela seção de como fazer login no Google, ele tem aqui uma opção, senhas de app, e está aqui nenhuma, então, eu vou clicar nessa opção agora, perceba que a verificação em duas etapas já está ativada, então, eu vou clicar aqui em senhas de app, aqui, a gente coloca a nossa senha, coloca e depois clica no botão próxima, nessa tela que se abre, a gente vai vir aqui a selecionar o app e o dispositivo, então, eu vou clicar em selecionar app, vou aqui na opção outro, e aqui, eu vou colocar blog API e vou clicar no botão gerar, então, pessoal, olha só, a tela seguinte vai ser uma tela parecida com essa daqui e vocês aqui, a gente vai ter um código com, são 16 letras, então, essa daqui que vai ser a senha usada lá no arquivo de credentials do nosso projeto Rubion Reios que você vai configurar, dessa forma nunca vai acontecer do Google em um dado momento falar que você tentar enviar um e-mail pela sua aplicação e ele falar que tem uma atividade suspeita, então, esse processo todo que nós fizemos é para a gente poder ter essa senha aqui com 16 caracteres para a gente colocar lá no nosso arquivo de credentials lembrando o Gmail ele tem essa forma agora de segurança não sei se o outro provedor de e-mail tem algo parecido só que aí você realmente vai ter que fazer a sua pesquisa então a gente copia isso daqui esse esse essas 16 caracteres e vamos colar lá no nosso projeto e aí a tela que ele mostra ele mostra quando que foi criado e se você precisar criar de novo criar outro você pode inclusive apagar essa daqui e usar uma outra e criar uma nova então é isso aí para configurar o Gmail Pessoal agora eu vou abrir o site do Heroku então aqui eu já entrei nele já fiz meu login vou clicar no botão new e agora eu vou em create new app aqui eu vou colocar o nome que eu quero então aqui eu vou colocar course blog api vou criar vou clicar em create app agora eu vou fazer o seguinte nessa aba aqui de deploy eu vou clicar em github vou digitar aqui o nome do meu repositório que é blog api clicar em search então aqui ele mostrou o que tem eu vou clicar em connect e aqui embaixo eu vou habilitar deploy automático e o brand que eu estou usando é um brand chamado main então eu vou clicar nesse botão ele mostra aqui verdinho que tá tudo ok e agora também é importante que a gente vem aqui na aba settings e a gente tem aqui olha só as variáveis de ambiente então eu vou clicar nesse botão para ele mostrar as variáveis de ambiente desse meu projeto e agora a gente vai colocar aqui uma informação que é importante que é a informação do master key o master key na verdade ele é aqui que a gente coloca ele para que o hero consiga descriptografar o nosso arquivo de credentials então nós vamos colocar essa informação aqui tá então aqui a gente vai digitar rails master underscore key rails underscore master underscore key e agora a gente vai colar aqui a informação que está nesse arquivo aqui então vocês vão clicar nesse arquivo copiar o código que está aqui e aí a gente vai colar nesse campo e a gente vai clicar depois no botão add então como essa aqui é uma informação secreta então vou fazer esse passo aqui então vocês fazem aí também agora que eu já fiz esse procedimento eu cliquei para ele esconder as variáveis então a princípio a gente pode fazer o nosso primeiro teste para ver se em produção vai funcionar da maneira que a gente está prevendo então agora eu vou voltar aqui para o projeto e o passo importante agora é eu fazer o commit de todos esses arquivos submetê-los para o github e aguardar se o deploy vai ser com sucesso então aqui tudo o device token alpha que a gente fez algumas modificações o device também o arquivo de credentials o hack cores que a gente adicionou no gen file e o proc file em si então aqui vou colocar a minha mensagem de commit então vou colocar configures deploy vou clicar aqui no botãozinho de salvar pronto e agora eu vou submeter vamos ver se vai dar certo pessoal agora ele está subindo a informação já foi para o github agora eu vou abrir aqui o eroco vou clicar na aba activity pessoal isso aqui são as nuances do desenvolvimento quando a gente acha que está tudo tranquilo e vai fazer funcionar acaba que não funciona a gente corre atrás até encontrar mas isso aí também acaba sendo algo bacana então o deploy que eu tentei ele falhou e aí dando uma verificada no que ocorreu ele está ele está mostrando uma informação aqui que eu pesquisei na web mas resumindo ele está dizendo que o meu lock file ele está suportando apenas uma plataforma mas no eroco ele tem que ser uma outra plataforma e aqui ele está dando até uma dica como é que seria para resolver e aí vou mostrar para vocês onde que isso vai ocorrer mas eu acabei achando na vou deixar tudo também na descrição achei uma outra forma de fazer aqui que aí eu comparei com o projeto anterior e ele funciona que aí seria este comando aqui então olha só quando eu abro o gen file .lock e aí logo próximo aqui do final ele tem aqui a plataformas então ele está com essa plataforma configurada então eu vou abrir aqui o eu vou abrir o terminal e vou rodar o comando que eu achei e agora ele fez uma atualização nesse gen file lock e adicionou esse rub aqui esse daqui ele veio não sei como foi aparecer esse daqui acho que foi de forma automática mas importante é pelo menos ter essa daqui para o Heroku não ocorrer problema então vou fazer agora o commit disso só que antes também como eu já vou colocar em produção eu vou fazer uma modificação nos nossos controllers que na verdade não eu vou fazer no serialize porque vou abrir para vocês aqui como eu coloquei articles ponto all então qualquer pessoa que se conectar aqui nesse back end por exemplo no insomnia vai conseguir ver os artigos de qualquer pessoa e eu fiz no serializer deixa eu abrir aqui o serializer de article eu coloquei para informar também sobre o usuário e no serializer do usuário eu estou expondo o e-mail e o name então eu vou tirar só o e-mail porque eu acho que é uma informação também não é legal ficar deixando ela disponível o name quem quiser colocar o name ao se cadastrar e aí não há problema algum então vamos deixar só essa informação tá ok então agora vou fazer salvar essa modificação vamos lá fix deploy salvei agora eu vou clicar aqui para ele salvar isso no github e agora vou voltar aqui vou clicar na minha aba activity agora ele começou a fazer vou clicar aqui em view build progress pessoal hoje está animado aqui para fazer deploy mais um erro aqui está reclamando desse meme magic está falando que essa versão aqui não existe que é para a gente atualizar então o que eu fiz aqui eu dei uma pesquisada no github e a versão 035 realmente deve ter excluído então eu dei uma pesquisada vamos dar uma olhada aqui no nosso genfile esse meme magic ele é do active storage e aqui está falando a versão 032 e ela não existe então o que eu acho que é interessante a gente fazer deixa eu fazer um teste aqui primeiro eu vou abrir o terminal e vou rodar bundle update então aqui ele vai pegar todas as últimas dependências disponíveis então olha lá o active na verdade o raise em si ele já tem a versão 6.1.3.1 então ele atualizou tudo aqui deixa eu dar uma olhada o que aconteceu agora nesse meme medic aqui acho que até tirou já deixa eu olhar de novo aqui o nome dele olha ele já nem é dependente mais então faz parte tá pessoal isso aqui a atualização é sempre sempre ocorre isso mesmo então interessante também que só com isso a gente já atualiza o nosso o nosso reios então deixa eu ver aqui qual versão que ele ficou que eu conforme eu falei aqui ele ficou exatamente o reios 6.1.3.1 então a gente deu uma atualizada também de quebra no no rubion reios então vamos lá aqui a gente pode colocar updates jams salvei vamos lá vamos ver se agora a gente consegue o deploy vai com sucesso então tá subindo pro github ok vou abrir aqui o o eroco na aba activity vamos aguardar chegou cruzar os dedos aí turma opa agora parece que tá indo hein isso faz parte do desenvolvimento mesmo é desenvolvedores vão atualizando genes às vezes acaba tirando só que ali foi uma coisa bem grave porque ele acabou quebrando o nosso projeto o reis atualizou e aí de repente ele até tirou essa dependência pode ter sido por esse motivo mas agora ele tá pegando todas as genes e tá também instalando aqui no no eroco então vamos ver se vai dar tudo certo pra depois a gente fazer uma comprovação então essa primeira vez vai demorar um pouquinho mais mesmo esse primeiro deploy e no seguinte vai ser mais mais rápido porque se você não mudar nenhuma gene ele já vai trazer tudo que ele já tem aqui em cache o release é pra ele poder rodar o migrate então o build terminou se eu voltar aqui pra aba activity vamos dar uma olhadinha aqui o que tá fazendo essa tela aqui se não me engano é o release que é aquelas informações de migrate então vamos só esperar um pouquinho opa eu vou sair antes da hora aqui ó ah lá ele rodou o nosso migrate então criou o article device token alf e adicionou usuários aos articles foi tudo ok então o que a gente tem que fazer agora eu vou dar um pulo lá no insomnia pra a gente poder ver se tá tudo ok então vamos lá o que a gente tem aqui hoje eu tenho ele apontando pra dev minhas variáveis de ambiente então eu vou clicar aqui e vou em manage environments então aqui a gente tem esse local que a gente tava fazendo e agora o que você vai ter que fazer a gente vai clicar com botão direito em cima de dev não aqui ele não me dá opção clicar então vamos clicar aqui em sub environments nesse ícone vou clicar aqui ele criou um novo vou dar um duplo clique vou chamar de prod vou adicionar uma cor aqui só pra dar uma diferenciada vou colocar esse verde e eu vou copiar essas informações e vou colar aqui o que vai mudar né pessoal no Heroku é https no caso eu criei um curse blog api ponto heroku app ponto com barra api aqui eu vou colocar o meu e-mail e eu vou criar eu vou ter que criar com uma senha então pessoal aqui agora eu vou fazer o seguinte eu vou colocar uma senha nova aqui então vocês fazem isso também coloco uma senha segura e agora e depois vocês vão fechar essa informação aqui fechar essa janela aqui pessoal até para poder fazer como eu estou gravando o vídeo deixou explicar para vocês uma forma também interessante nessa seção de variáveis de ambiente do insomnia eu posso clicar aqui por exemplo em base environment e aqui eu posso criar o password opa e aqui eu vou colocar a senha que para mim vai ser a minha senha que eu vou usar em produção então vou dar um exemplo aqui coloco uma senha qualquer quando eu tiver por exemplo num criado aqui no dev como eu estou setando aqui então eu estou sobrescrevendo o que está no base environment então o que vai valer é esse que está aqui já em prod como eu não quero que seja recebida minha senha quando eu tiver principalmente agora gravando o vídeo então eu vou tirar essa informação daqui com isso o base environment password vai ser usado quando eu tiver em prod então essa é uma forma também interessante caso vocês queiram usar o base environment agora eu vou fechar essa janela e vamos fazer um teste o acontece aqui agora eu vou ter a gente vai criar nossa conta então a primeira coisa a gente vai clicar aqui no user vou em create então ele vai criar com o e-mail senha e confirmação de senha vamos ver se vai dar tudo ok pessoal vamos lá olha que bacana ele criou com sucesso e agora eu vou tentar fazer o login na minha conta então agora eu vou clicar na pasta session vou clicar em sign in e agora eu vou clicar em send então ele está falando lá o e-mail de confirmação foi lá para o meu e-mail que eu devo ir lá nele e clicar em confirmar a conta então eu vou fazer isso agora e vou voltar para cá pessoal depois de eu ter aberto o meu e-mail e clicado para confirmar minha conta ele vai mostrar essa tela aqui que é uma tela que não existe porque a gente não criou um front-end nesse curso a gente não vai ver isso mas fiquem cientes que a sua conta já foi confirmada então agora voltando aqui para o insomni eu vou tentar fazer o login vou colocar em send olha só eu já consegui fazer o login então o nosso projeto está todo funcional vamos fazer o seguinte vamos agora fazer um exemplo aqui porque já que a gente entrou deixa eu validar o meu token só que eu tenho que colocar a informação do header então então eu vou copiar aqui o meu access token vou copiar vou abrir a minha variável aqui de ambiente colei agora vou clicar em esc vou copiar a informação que eu tenho aqui em client vou copiar volto lá para a variável de ambiente vou colar vou clicar em esc então vamos lá o article a gente sabe que ele não está sendo gerenciado pelo device token alpha então ele está aberto então eu vou primeiro aqui tentar fazer um read vou enviar ele vai trazer vazio porque não tem nada criado e agora eu vou criar o meu primeiro só que para criar ele já vai usar a informação do access token o id e client que a gente acabou de setar nas variáveis de ambiente então eu vou criar aqui o primeiro post do curso device token alf curso para fazer autentica são no rubion rails 6 como API então vou criar esse daqui send então ele criou com sucesso se eu vier agora em read e clicar em send só que aí pessoal o que vai acontecer agora lembra que eu falei quando a gente está em produção o meu token vai mudar então agora se eu vier aqui no header do create o meu access token ele mudou então eu vou copiar essa informação vou voltar aqui nas variáveis de ambiente do insônia e eu vou ter que colar o token aqui porque se eu vier aqui por exemplo vamos fazer um validate token por exemplo se eu clicar em send ele vai dar as credenciais são inválidas então eu vou voltar aqui na variável de ambiente vou colar aquele token que eu consegui ele no meu create article se eu validar agora ele valida com sucesso e o header já mudou de novo então isso aqui é só para vocês terem uma ideia que vai ocorrer isso então eu vou de novo aqui eu quero só mudar o meu usuário então eu copiei esse token novamente vou vir aqui nas variáveis vou colar vou clicar em esc e aqui no usuário eu vou atualizar essa informação então o name aqui eu vou colocar paulo melo nickname aqui eu vou colocar só melo por exemplo vou enviar ele salvou com sucesso e agora quando eu vier aqui no read que ele está o username com name null se eu clicar em send agora vocês vão conseguir ver no user o name que eu acabei de fazer essa mudança então pessoal o vídeo de hoje foi um vídeo um pouco detalhista foi um vídeo longo porque para colocar em produção a gente tem que preparar o nosso ambiente todo as configurações dos arquivos de inicialização do device token alf a gente teve também o gmail que a gente ele foi bem detalhado com relação a que você ter que criar autenticação em duas etapas também a gente teve a surpresa de ocorrer em dois problemas em produção que a gente também conseguiu resolver eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu acredito que esse vídeo é importante porque é com ele que vocês vão preparar sua aplicação para ser colocada em produção então o device token alf é uma opção excelente para isso e então espero vocês aí no próximo vídeo para que a gente continue aí mostrando para vocês o que mais que vai vir se você gostou do vídeo pessoal dê um like nele e também eu recomendo que vocês se inscrevam no canal para que qualquer novidade vocês também fiquem sabendo em primeira mão é isso aí um abraço e até o próximo